Não, senhor, eu sou... Torcer para o São Paulo é uma grande moleza. Não está sendo. Hoje está uma dureza. Por quê? Mas eu quero cumprimentar a Wagner e Fernando Veloso, que o senhor inventou. Um abraço, vovô. O mais bondoso homem deste país, entendeu? Vou fazer uma festa pelo Eduardo já. O senhor é pai do Neto na TV, o Neto é meu pai, então o senhor é meu avô. Isso, boa. Olha, olha, o Shouza, o Shouza, né? E esse goleiro aí, quem é? Sérgio. Lembro do Marcão. O Marcão, você jogou muito, hein? É? O Marcão põe aquelas defesas dele na internet e escreveu. Essa bola aí, ó, o Serjão pegava com a mão só. Fala desse agasalho aqui do Cosmos. Do Pelé, do Pelé. New York Cosmos. New York Cosmos. Lá em Nova York. Quem jogou? Beckenbauer. Carlos Alberto Torres. Centravante, aquele italiano, como ele chamava ele? Quinalha. Quinalha. Ah, muito, hein? Agora, bonito, eu estou vendo a tua filha, que ela foi em Miami com a gente, entendeu? E ela era menininha, tinha seis, sete anos. Agora está uma beleza, Neto. Nem parece com você, mas você é a cara do Sr. Ferreira. Mas é virgem. Ele é louco. Mas, Veloso, como você é gente boa, hein? Escuta, eu mandei umas canecas para você. Neto, aquele que teria dado a Copa de 90 para nós. Você nem falou. Não, Neto. Meu filho é virgem. Ele é demais, né? Por isso que emplacou desse jeito. Serjão, você dava 10 a 0 no mar. Milton, Milton. Você fala, sabe quantas vezes, quantos anos eu fiquei lendo o TP do Milton fazendo? Que eu aprendi tudo com o Milton, né? Dos TP, que é tudo cortado, as letras, né? Que tem umas letras que a gente erra, o caramba, que fala umas coisas que não é... Até hoje a gente não dá umas erradas. Não, teve uma aqui que eu fiz uma e essa é a melhor. Vou contar para vocês. Aí o Coins está sendo patrocinado pela Batavo, né? A camisa Batavo, não sei o quê. Mas é uma delícia, Batavo. Não, escuta só que depois nunca mais vier na banda. Quebrei, nunca mais vieram fazer merchan. Olha o que eu fiz. Aí eu estou lendo lá igual o C, né? Que eu cupi o C, né? Pá, pá, pá. A gente sempre dá um grauzinho a mais para o cliente. Claro. Para ganhar a mais. Quem sabe ele vai na rádio. Dá uma faladinha a mais. Dá uma faladinha a mais, não sei o quê. E agora, para fechar, agradecer aí a Batavo, né? Que podia trazer um monte de Danone para nós, para nós. Só que eu, só que eu. Isso eu não sabia. Não é, eu não sabia. Eu pensei que tudo era Danone. Eu não sabia que tudo era iogurte. Eu não sabia que era marca. Rapaz, Milton. Os caras tiraram tudo, patrocínio, perderam uma bala aqui. E eu para dar um mais. Ali, olha. É, estava na camisa Batavo. Batavo, volta, Batavo. Aí eu falei, eu curto o iogurte de vocês. Aí eu falei, não sei o quê. Aí eu falei, obrigado. Tinha umas duas caixas de Danone aí. Os caras nunca mais. Mas parabéns pelo que você tem inventado o Souza. Não, eu não tenho ninguém. Inventado também o Veloso. Sérgio, você está de 10 a 0 do Marcos, que era um frangueiro. Obrigado, Milton. Não, da terra. Contra pra ele essa também. Essa também é boa, Milton. Não, tem da Honda. Quer saber da Honda? Da Honda eu fiz um merchan da Honda. Nunca mais fizeram comigo aqui. Aí eu... Vai falando pra mim, Graça. Se vier ruim, não tem problema. Aí ele não podia botar a moto aqui. Eu falei, não pode botar o caramba. Quanto tá? O quê? Tá bom pro caramba. Aí eu falei, vai botar a moto sim. Pode deixar a moto aí. E tudo eu copiei o C, Milton. Durante 10 anos eu fiquei assistindo o C no TP. Mostra o TP. Mostra o TP. Mostra o TP. E mostra como é que é o TP quando vai cortadinho aí. E eu sempre vi o Milton fazendo. Pô, o Milton é o Pelé. Não tem pra ninguém. Ninguém é melhor que o Milton Neves. E deu chance pra muita gente que é mal agradecida. Mas não tem problema. Deus vai. Deus é o seguinte. Quem vai pro céu, vai pro céu. Quem não vai ao inferno, vai. Tira uma unha. Tira um zóio. Vai tirando devagarzinho. Tira as pregas vocais. Tira uma orelha. É maluco, mas comunica. Aí tava lá a Honda e eu não sei o quê, não sei o quê. E eram umas letras difíceis, porque era P, X, R. E eu tenho dificuldade com as vogais e com as consoantes. Aí o Cascão não ajudou eu quando eu tenho dificuldade. Eu falo, Cascão! De que jeito você leu? Aí eu falo assim, eu fiz o Merchan bonito, Milton. Igual você. Pá, Honda! Que eu falei do seu Honda, que é a Segunda Guerra Mundial, porque ele fez a bicicleta. Aí você falou da Yamaha. Não, não, não. Foi pior. Foi pior. Foi pior. Aí o seu Honda teve a Guerra Mundial, porque ele fez 200 bicicletas. Aí teve a Guerra Mundial, depois ele quebrou. Aí a Honda veio, depois fez moto. Pá, fez carro, eu sou Honda. Honda é o nome do Honda, que é o seu japonês. Aí eu, pá, aí fiz igual a você. E agora, aqueles minutinhos que você tem, né? Porque aquele é bom, porque o cara compra, a gente decide aí, né? É, porque tem que comunicar, né? Tem que comunicar, né? Aí vai, eu queria agradecer a Honda e o PCC de tudo que eles fizeram. PCC? Era PCX, eu falei, PCC. Aí, você é o que eles fizeram, Milton? É, foram embora. Tiraram quase, cortaram o meu chão na bunda. Só porque eu errei a letra. E só para terminar, eu também dei uma dessa. Eu estava, a vivo, né? Maravilhosa e tal. Então, o comercial era, o TP estava lá. Não. Eu li no. Pô, no é não. É não. É não. Saíram também. Por embora. Volta, no. Por favor, não falo mais não. No. A bola é sua. Vou ganhar uma bola? A bola é sua. Eu joguei bola mais que você, mas só que ninguém me ajudou. Não, você não tinha o Zé Maconha. Aí, caiu. Ai, 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 ai. Não, nunca pegue a bola com a mão. A bola tem que pegar com o pé. Nós jogadores não fazemos isso. Mas eu não sei. É meio minha mesmo. Levanta ela. Levanta ela. Levanta a mão. Pelozão, é um prazer ver você com essa cara boa. Prazer ver que você está bem. Você é o cara mais bondoso na história do futebol. E o Souza tem um lema maravilhoso. Ema, Ema, Ema. Cada um com seus problemas. Não é mesmo, Serjão? Serjão, o Marcos boicotava você nos bastidores. Porque você sempre foi melhor que ele. Você passou óleo? Pode fazer. Raparilo. Mas Milton... Quem tem raparilo nunca está com grilo. Essa eu não sabia. Aliás, querendo renovar aquela... Eu, você e o Ronaldo. Você é com óleo, né? Olha o grilo. Você está pegando muito grilo? Parafina. Ah, eu não mexo mais. Tem que pegar uns grilos, velho. Tem que contratar aí uns grilos, levar para você lá na sua casa, botar uns 20 grilos lá com você. O Sr. Ferreira falou que você é louco desde dois anos. É, nasci louco. Viva o Zé Maconha de Santo Antônio de Poça. Viva o Zé Maconha na Poça. Obrigado, Milton. Seu, querendo. Obrigado. Nós já agradecemos você. Não passa bem na câmera, não, Milton. Passa do lado. Você pensa, eu predisco você, Milton. Você tem dinheiro, hein, gente?